O TV Câmara entrevista especial com os eleitos para a legislatura 2025-2028, da sequência a esta conversa inicial que estamos tendo aqui com os 21 parlamentares eleitos no pleito de 6 de outubro e que tomarão posse no próximo dia 1º de janeiro de 2025. E hoje nós recebemos aqui o vereador Tônio Oliveira, ele que emplaca o segundo mandato consecutivo com 1.804 votos. Vereador, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença do senhor. De largada, lhe questiono, a que o senhor acredita esses mais de 1.800 votos? Marcelo, que satisfação estar aqui nesse canal forte TV Câmara, que a gente sabe que é o canal que a gente consegue falar com a nossa população de Santa Maria. Eu tenho muito a agradecer a mais de 1.800 votos. A gente aumentou, no primeiro mandato a gente se elegeu fazendo 1.280 votos, e agora a gente aumentou para 1.804. Muitos imaginariam que eu fosse fazer mais votos, mas eu quero agradecer imensamente aos 1.804 votos. Por quê? Porque nós somos um dos líderes, ou líder do Podemos em Santa Maria, e nós tivemos que abrir mão de um monte de questões para esse pleito. Muitos cabos eleitorais meus acabaram concorrendo, para questões que a gente precisa ter um número X para concorrer. A gente teve uma candidatura a prefeito de Santa Maria, onde a gente figurava em todas as pesquisas, em segundo nas pesquisas, mas por vários fatores a gente acabou abrindo mão dessa candidatura. Aos 49 do segundo tempo, isso também foi algo que me judiou bastante, porque muitos daqueles apoiadores meus, a vereador, quando eu desisti já haviam se comprometido com outros vereadores para o pleito. Mas eu agradeço, eu praticamente também não fiz muita campanha, não tive tempo de fazer muita campanha, porque a gente estava com um partido aqui, é um partido novo na cidade, o Podemos, e tivemos que ajudar muito da nossa nominata também. Mas eu agradeço imensamente esses 1.804 votos, e eu digo que isso é trabalho, né? A gente, quem me conhece, sabe o quanto eu, junto com a minha assessoria, a gente trabalhou durante esses quase quatro anos em Santa Maria, principalmente no segmento da saúde. Vereador, justamente essa questão que o senhor fala agora, da atuação do senhor aqui na Casa Legislativa, o senhor utilizou e ficou essa marca no senhor fiscal do povo. Durante os quatro anos, o senhor ia no campo, no bairro, na vila, na zona rural do município, fazia muitos registros e cobrava na mesma proporção. Agora, para os próximos quatro anos, a ideia é seguir sendo fiscal do povo. A gente vai continuar com o nosso trabalho, né? A gente, eu sempre digo o seguinte, que eu brinco que pode ser chamado de qualquer coisa na vida, mas menos que eu não trabalhe, né? Eu trabalho muito, né? Tanto na política, tanto na comunicação, tanto na minha produtora de eventos que eu tenho. Então, e a gente vai continuar esses quatro anos, porque, afinal de contas, nós somos pagos pelo povo. Nós todos aqui da Câmara de Vereadores, todos da Prefeitura, enfim, no Brasil todo, quem está na política é pago pelo povo. O povo assina uma procuração lá nos elegendo e pagando através dos impostos para a gente representar eles. E eu, com certeza, esses próximos quatro anos não vai ser diferente. Aliás, até vai ser diferente, porque esses quatro anos que se passou desse primeiro mandato, eu fui oposição aqui na Casa, e provavelmente esses próximos quatro anos a gente vai construir para trabalhar junto com o próximo prefeito, o Rodrigo X, tanto que a gente apoiou o Rodrigo X nesse segundo turno. E a gente quer construir, construir pontes com o Executivo para a gente buscar melhorias para o nosso povo que mora nas vilas, mora nos bairros, para o nosso povo que mora lá nos distritos, principalmente na questão da saúde, como você falasse, Marcelo. A saúde, a gente sabe que não é só Santa Maria, a gente entende que é todo o Brasil, precisa se avançar muito na questão da saúde. Mas a gente, quando foi para o segundo turno, apoiando o Rodrigo X, a gente sentou e conversou com o próximo prefeito, o Rodrigo, na questão da saúde, para ter postos de saúde nos bairros com um horário diferencial, no mínimo, até as 10 horas da noite, para que a gente, que o Rodrigo implante um novo PA, uma nova UPA em Camobi, e que a gente transforme o nosso PA do patronato em UPA também. Então, a gente, que a população tenha mais exames, que a população tenha mais cirurgias, tudo isso a gente, quando sentou com o Rodrigo no segundo turno, a gente pediu e o Rodrigo se comprometeu para o próximo mandato fazer essas mudanças que a gente tanto pediu neste mandato. Assim como também, Marcelo, a gente também pediu a questão das creches, que as creches hoje fecham às 5 horas da tarde, a gente pediu também que fizesse turno estendido até, no mínimo, às 19 horas. Então, foram várias questões, Marcelo, que a gente pediu para o próximo prefeito para que, no próximo mandato, a gente atenda, não o vereador. Porque, quando a gente pede, Marcelo, e tenho certeza que meus colegas também, quando a gente pede, como legislativo, não é para nós. A gente pede para quem nos elegeu, para quem nos paga. Então, quando o prefeito faz alguma coisa, não está fazendo para o vereador, está fazendo para a nossa população. Vereador, o senhor coloca aí a pauta da saúde. Foi uma pauta muito cara, o senhor, a própria situação da educação, com as creches com horário diferenciado. Uma outra situação também, a infraestrutura no campo e nas cidades, os acessos, deve seguir sendo uma pauta do senhor. Eu tenho orgulho de dizer, Marcelo, que nem, com todo respeito aos meus colegas, mas nem um vereador andou tanto no distrito que nem eu. Inclusive, a gente destruiu a primeira unidade móvel nossa andando dentro dos distritos. E vai continuar assim. A gente tem também um comprometimento do Rodrigo para o próximo mandato de quatro anos para que a gente se dê. A gente sabe que o nosso interior é grande. Então, não é de uma hora para outra também que a gente não vai chegar janeiro, fevereiro e março e já começar a cobrar do Rodrigo. A gente sabe que o nosso interior é muito grande e nós precisamos, então, dar um tempo também para o Rodrigo. Mas uma das coisas que a gente conversou na questão do interior foi para a gente colocar cada distrito ter um subprefeito. Um subprefeito de lá, que conheça o distrito. Coisa que não acontece hoje. Hoje tem um subprefeito para três distritos. E é subprefeito que não é de lá, que não conhece. O pior é que ele não conhece os três distritos. Então, o Rodrigo também se comprometeu nessa questão de botar um subprefeito por distrito e que seja de lá e que conheça. É o distrito que a gente acredita que vai melhorar bastante, porque, sendo de lá, cuidando de um distrito só, você vai ter mais identificação com aquela comunidade. Irador, neste seu primeiro mandato aqui na Casa Legislativa, qual é a avaliação que o senhor faz, uma experiência, que o senhor, obviamente, foi a sua estreia aqui no Parlamento, o senhor percebeu que muitas questões, por mais que sejam colocadas em pauta pelo parlamentar, elas acabam não avançando, porque o Executivo tem toda uma burocracia, tem todo um trâmite próprio. Qual é a avaliação que o senhor faz deste primeiro mandato do senhor aqui na Casa? Marcelo, eu quero falar para ti e falar para todos que estão nos assistindo que, estes quatro anos, começou aqui um Tony Oliveira e vou terminar agora, 31 de dezembro, este mandato, e vai sair outro Tony Oliveira para começar outro mandato. Eu falo muito para os meus assessores e para outros aqui na Casa que você estar aqui na Câmara de Vereadores é uma faculdade remunerada, mas você precisa querer aprender. E eu aprendi muito, aprendi muito com colegas vereadores mais antigos na Casa, aprendi muito com vocês que trabalham nos bastidores, porque essa casa aqui não é só com vereadores, nós temos todos essa retaguarda, e a gente aprende muito. Eu aprendi muito. Eu entrei, pode-se dizer, uma pedra bruta e estou saindo lipidada, não totalmente, porque a gente aprende todos os dias, mas eu tenho orgulho de dizer que eu estou saindo, está terminando esse primeiro mandato, e eu estou saindo, no mínimo, umas mil vezes melhor de quando eu entrei aqui dentro. Então, muito feliz, porque a questão do vereador ou de um político não é só brigar na tribuna, cobrar, é a questão que você também precisa aprender a dialogar com as pessoas, conversar com as pessoas, trocar ideia com as pessoas, não pode ser tudo também truculento. Então, lá no início, talvez, primeiro ano, dois anos de casa, realmente, eu acho que eu trabalhei muito dentro dos bairros, dos distritos, representando o povo, gritando, brigando pelo povo, mas aqui dentro faltava, assim, aquele diálogo com, não só com os vereadores, mas com todo mundo também, com o Executivo, porque a gente, Marcelo, não consegue resolver tudo no grito, isso não só aqui, em qualquer lugar. O senhor fala agora, já para o próximo mandato, essa avaliação, em que o senhor subiu muitas vezes à tribuna de forma bem combativa, incisiva. 2025 em diante, claro, vai haver a cobrança, mas num tom, digamos, mais comedido, mais ponderado, porque, como o senhor falou, viu que a situação, tanto que se constrói aqui, quanto que se busca no Executivo, por vezes, os caminhos, eles não se encontram, né? É, a gente vai sempre cobrar, viu, Marcelo? Eu acho que qualquer vereador que esteja aqui na casa, ele precisa cobrar. E o Executivo entende isso também. Imagina se você não tem uma Câmara de Vereadores que cobra, porque a cidade é muito grande, o prefeito não tem como ver tudo, não tem como enxergar tudo. Então, muitas vezes, Marcelo, uma oposição, uma oposição à prefeitura consciente ajuda muito a prefeitura. Mas eu, o próximo mandato, eu vou continuar cobrando, eu vou continuar com as minhas pautas, a minha pauta é o povo, sempre vai ser o povo, mas eu quero construir mais pontes, quero construir muito mais pontes, a gente já construiu algumas, falando no bom sentido, mas eu quero construir muito mais pontes, com o Executivo, com o próprio governo estadual, para quem não sabe, eu sou o primeiro suplente de ter deputado estadual, quase 15 mil votos na última eleição a deputado. Então, a gente tem também um acesso, linha direta, com o governo de Estado, e é que nem eu disse, eu aprendi muito nesses quatro anos. Eu poderia ficar aqui falando horas do que eu aprendi. Então, os próximos quatro anos, ele vai ser um pouco diferente, vai ser cobrando, vai ser brigando pelo povo, mas, acima de tudo, construindo pontes com o Executivo Municipal e também com o Estadual. Vereador, o senhor concorreu em 2022, o senhor até comentou agora há pouco aqui, fez praticamente 15 mil votos, sendo 12 mil só em Santa Maria. O senhor acredita também, porque o senhor tem uma atuação muito forte na comunicação, o senhor tem um dos programas de maior audiência no rádio santamariense. De que forma também o senhor tenta fazer uma separação entre o Tony Vereador e o Tony Comunicador? É, eu, Marcelo, se me permite, eu trabalho numa empresa de comunicação, uma rádio Santa Maria, que muito me orgulha, e eu tenho um carinho, porque todo mundo me trata muito bem lá, e tenho dois programas diários nessa rádio, e tenho mais de 140 e tantas empresas que me patrocinam lá, e eu, quando eu entrei, quando eu me elegi em 2020, me elegi, a primeira coisa que eu fiz foi marcar uma reunião com a direção da rádio. E aí eu disse, porque a gente sabe como que é a política, e eu disse para a direção, nos meus programas não vai ser falado uma vírgula de política. Meus programas sempre serão voltados para a alegria das pessoas e para os nossos patrocinadores. Porque a gente sabe que na política tem ideologia, ideologia de direita, de esquerda, de centro, e com nossos patrocinadores, com nossos ouvintes, não é diferente, Marcelo. Tem gente que é esquerda, tem gente que é direita, tem gente que é centro, tem gente que não gosta de política, então a gente tem que respeitar, tem que respeitar. Eu falei com a direção e sou assim até hoje. Dentro da rádio, contanto que eu não recebo ninguém politicamente lá, não atendo ligações politicamente, é só referente ao meu programa de rádio, que são milhares de ouvintes que tem, e eu sempre faço isso todos os dias, Marcelo. Dentro da rádio, eu sou o comunicador Tônio Oliveira. Quando eu saio da porta da rádio para fora, eu sou o vereador Tônio Oliveira, aí é da cidade toda. Então, a gente separa em respeito, principalmente ao nosso ouvinte e também aos nossos patrocinadores. Vereador, antes de a gente fechar a nossa entrevista, a nossa conversa, são 20 anos de atuação na rádio, e o senhor, que não é de Santa Maria, veio então parar aqui o município, como é que se deu essa sua vinda aqui para o município? Eu digo o seguinte, que a gente, essa é a quinta rádio, quinta cidade que eu trabalho, sou natural de Veracruz, a primeira rádio que eu trabalhei foi Candelária, depois veio Rio Pardo, Palmares, Restinga Seca, quase sete anos, e aí depois eu recebi a proposta da igreja para vir trabalhar aqui para a rádio da igreja em Santa Maria, onde eu estou agora em março do ano que vem, faz sete anos que eu estou na Rádio Medianeira. mas eu digo que a cidade de Santa Maria, quando eu fui concorrer a primeira vez, Marcelo, eu fui porque eu senti a obrigação de entrar na política, de entrar como vereador, para fazer mais. Por quê? Porque eu não vou dizer que todos os municípios que eu trabalhei, o próprio município meu, que tem família e muitos amigos lá, nunca me receberam e me trataram bem, mas agora, como Santa Maria me recebeu de braços abertos, eu, na época, eu pensava e penso até hoje que eu preciso sempre fazer mais. Foi uma cidade que me recebeu de braços abertos. Até hoje, sem querer ter nariz empinado e nada, mas eu, nesses anos todos, me tornei uma das pessoas mais populares de Santa Maria, dentro de empresas, dentro de bairros, dentro de qualquer lugar. Mas isso eu devo às pessoas que me receberam de braços abertos. Então, por isso eu digo que, às vezes, as pessoas dizem assim, ah, mas esse nem é daqui, como é que é vereador? A gente tem mais da metade da Câmara que os vereadores não são daqui. Mas todos vieram para parar aqui, ou pela faculdade, ou que vieram trabalhar na polícia, ou vieram trabalhar numa empresa, ou eu mesmo que vim trabalhar na comunicação. O próprio Paulo Ricardo, que é vereador aqui, é de alegrete. Veio para cá, trabalhei na faculdade, e depois foi trabalhar na rádio. Então, Santa Maria, talvez seja uma das poucas cidades do Rio Grande do Sul que tem esse dom, Marcelo, de receber bem as pessoas que vêm para cá. É incrível como Santa Maria abraça as pessoas que se mudam e que vêm para cá. Então, e eu não tenho dúvida que todas as pessoas, assim como eu, que não são natural de Santa Maria, têm muita gratidão pela nossa cidade de Santa Maria. Vereador, a gente chega ao fim da nossa entrevista, mas antes peço que o senhor deixe um recado aos seus 1.804 eleitores, e também o que a sociedade de Santa Maria pode esperar de Tony Oliveira a partir de 1º de janeiro de 2025. Marcelo, quero agradecer por esse espaço que vocês estão abrindo, não só para o Tony Oliveira, mas para todos os vereadores aqui da casa, da próxima legislatura, de a gente poder falar no olho de quem está nos assistindo aqui nesse canal poderoso. Eu quero imensamente agradecer aos 1.804 votos que eu tive, dia 27 de outubro, na urna, mas dizer, Marcelo, que eu recebi 1.804 votos na urna, mas eu não vou trabalhar só para os 1.804 votos, vou trabalhar para esses 1.804 votos e para toda Santa Maria. É lógico que Santa Maria é grande, 49 bairros, 9 distritos. Então, é lógico que o Tony Oliveira se dizer aqui que eu vou atender todo mundo, eu vou estar aqui enganando as pessoas, mas pode ter certeza que no próximo mandato, quem me chamar lá no seu bairro, lá na sua rua, lá no seu distrito, me chamou lá, lá eu estarei para conversar com aquela comunidade e procurar o entendimento junto ao Executivo para resolver qualquer situação que tenha naquele bairro ou naquele distrito. Então, pode confiar que o Tony vai continuar esses quatro anos sendo o seu fiscal do povo. Essa foi a entrevista com o vereador Tony Oliveira, do Podemos, lembrando que, há exemplo também do vereador Tony, outros parlamentares passaram por aqui, você pode conferir esta e as outras entrevistas no TV Câmara, no canal 18.2 e também no nosso canal YouTube, TV Câmara Santa Maria. Vereador, muito obrigado, boa sorte, bom mandato ao senhor. Obrigado, obrigado mais uma vez. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto